Olá e bem-vindos a mais um Giro de Notícias da Jovem Pan, atualizando sobre os acontecimentos deste domingo. Bandidos invadiram uma agência dos Correios na madrugada deste domingo e roubaram presentes para crianças carentes no litoral de São Paulo. Os itens faziam parte da ação social Papai Noel dos Correios, na qual voluntários atendem a pedidos escritos em cartas por crianças com baixa renda familiar. A Polícia Federal ainda investiga o caso. A Justiça do Japão prorrogou mais uma vez a prisão do presidente da Nissan, Carlos Ghosn. A nova data foi decidida depois da promotoria de Tóquio apresentar a terceira denúncia contra o brasileiro. A denúncia deste domingo acusa o executivo de repassar para a Nissan uma dívida particular de mais de 16 milhões de reais. A princípio, Ghosn fica preso até o dia 1º de janeiro, mas a Justiça ainda pode prorrogar novamente a detenção. Pelo menos 220 pessoas morreram depois que um tsunami atingiu a Indonésia neste sábado. Outras 843 pessoas ficaram feridas e cerca de 20 estão desaparecidas, de acordo com as últimas informações. A Agência Geológica da Indonésia investiga as causas, mas autoridades acreditam que o tsunami foi originado por uma elevação anormal da maré causada pela erupção de um vulcão. Termina aqui o giro de notícias deste domingo, mas para continuar sempre bem atualizado com o que acontece no Brasil e no mundo, é só acompanhar a Jovem Pan pelas redes sociais, pelo rádio e também pelo site jp.com.br. A Agência Geológica da Indonésia